E uma atleta paralímpica australiana foi roubada no Rio. Vamos conversar? Namastê, Pete. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E olha que vergonha. Já vou começar esse vídeo sentindo vergonha. Fala a verdade. Tem horas que não tem jeito. A gente tem que sentir vergonha desse país chamado Brasil. Todo mundo já sabe que eu sou brasileiro. E todo mundo já sabe que eu sou australiano. Agora não tem coisa pior do que ser brasileiro e falar Não, o Brasil tá ótimo, tá maravilhoso, tá tudo perfeito. Quanta mentira. Mas vamos falar então o que aconteceu. Eu mal cheguei em casa e eu fui surpreendido com uma notícia. Já me falaram assim Você viu que uma atleta paralímpica australiana foi roubada no Rio de Janeiro? E com arma? Era só o que me faltava. Fica difícil de acreditar. Quer dizer, fica fácil de acreditar. Porque o que você espera do Rio de Janeiro? O que você espera do Brasil, gente? Segurança nota zero. Tá bom. Aí eu fui procurar essa notícia. Eu fui pro caminho mais fácil. Eu fui pro site em português. Então eu vou te falar. Eu vou ler um pouquinho. E vou te falar também o que eu sei dessa notícia, tá? Então tá bom. Diz o seguinte, que uma atleta paralímpica australiana, ela relatou nas suas redes sociais que ela foi assaltada junto com a sua oficial. Com uma oficial? Com a sua oficial. Bom, eu já vou procurar o que é oficial, tá? E também velejadora que estava no aterro do Flamengo. Bom, peraí, vamos tentar ver então o que é oficial, vai. Vou dar Google aqui. Não dá certo. Se você coloca oficial, atleta, paralímpica, não fala. Fala que os jogos são oficiais. Mas enfim, não faz sentido nenhum. Já vou tentar. Melhor ler em inglês, tá? Porque de repente a explicação está até melhor. Vai saber, né? Peraí, vamos procurar essa notícia em inglês. Ok, olha só o primeiro site que saiu pra mim. A Austrália perde urgentemente a segurança do Rio que seja... Que seja o quê? Boost. Que seja reforçada após a atleta paralímpica ser roubada. Que vergonha. Aqui fala o seguinte, que o responsável pelo Comitê Australiano Olímpico está pedindo às autoridades do Rio que reforcem a segurança dos atletas enquanto eles estiverem lá treinando e se preparando para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Até porque os atletas têm que ir pra lá pra treinar antes. Então como é que faz? Enquanto não tem segurança, não manda ninguém pra lá porque nada pode ser feito? É uma falta de vergonha, né? Esse país, olha, não tem mais o que falar. Tá cada dia pior. Vai de mal a pior. E o pior que a gente acha que não tem como piorar, mas sempre dá pra piorar um pouquinho mais, né? Mas enfim. Ah, ok. O site fala que ela e a sua fisioterapeuta foram roubadas juntas enquanto elas pedalavam uma bicicleta. Não, é que coisa mais sem sentido. Peraí, como assim? Não tô entendendo. A mulher não é atleta paralímpica? Ela não pode pedalar, né? Então como é que ela tava pedalando? Ah, não dá pra entender. Mas também isso não faz sentido pra esse vídeo, né? Quer dizer, não faz sentido porque eu não consigo entender. Não tô entendendo nada, então você explica aí. O que eu quero falar aqui é desse problema de violência. Eu, como brasileiro, eu fico cada dia mais indignado quando eu vejo tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo. Mas agora imagina a cena. Eu também sou um australiano. E aí eu vejo um atleta australiano chegando no Brasil e sendo roubada. A mão armada. E assim, aqui diz que elas foram assaltadas, que elas estavam pedalando. Já falei que eu não entendi isso, mas enfim. E aí um cara chegou, apontou uma arma pra elas. Elas não entenderam, elas acham que ele tava falando de dinheiro. Aliás, o nome dela é Lissotec. E a oficial... Ah, no inglês também fala. E a oficial do time, Sarah Ross, que é a fisioterapeuta dela, foram então empurradas, jogadas. E aí os dois caras levaram a bicicleta delas. Enfim, uma baixaria. O pior disso tudo é que tem um monte de australianos que vêm me perguntar o tempo todo. E aí, Emerson, você tá indo pro Rio de Janeiro pra assistir as Olimpíadas? Claro que eu falo que não. Mas por quê? Porque eu trabalho muito aqui, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não quero falar a verdade. Porque eu não quero falar pra eles, pra que ir pro Brasil se agora a gente tá com esse problema de zika? Com esse problema de dengue bem no Rio de Janeiro? Se você corre o risco de assistir uma violência como essa que aconteceu com essa atleta? O pior de tudo é que essa atleta que foi roubada fala que as coisas lá estão tão assim, generalizadas. É tudo tão normal que ela foi roubada e a 10 metros dela estavam algumas pessoas que não fizeram nada. Continuaram andando como se nada tivesse acontecido. Claro, até porque as pessoas sabem que se elas forem fazer alguma coisa, é capaz até de levar um tiro na cara. Mas hoje você vê uma coisa como essa e fica tudo bem. É normal você ver um ato de violência no Brasil. Faz parte da realidade brasileira. Isso é o tipo de coisa que a gente não pode aceitar. Isso é uma vergonha. Isso é uma coisa sem sentido. O problema disso tudo é que quando essa atleta colocou algumas notas nos seus sites oficiais, nas suas mídias sociais, isso acabou viralizando aqui na Austrália. E ela é muito clara. Ela falou que algumas coisas não são como usam na nossa vida. Como, por exemplo, você estar andando na rua fazendo seu exercício e ficar na mira de uma pistola. As pessoas esperam ir pro Rio de Janeiro pra conhecer uma cidade linda. Uma cidade amistosa e não uma cidade cheia de violência. Uma cidade que você não sabe se você vai voltar vivo pra casa. Bom, eu não tenho muito o que falar. Eu podia que ficar o tempo todo metendo pau falando barbaridades do Brasil, mas eu não quero falar sobre isso. O que eu quero falar é só que eu sinto uma vergonha imensa. E eu fico torcendo pra que coisas piores não aconteçam. Porque eu acho que, sinceramente, o povo brasileiro não merece esse tipo de coisa. Eu acho uma pena que o Brasil tenha tantas autoridades como esses políticos que não estão nem aí pro nosso país. Vocês estão aí preparados pra roubar cada vez mais. Preparados só pra encher o bolso deles de propina e danem-se o resto. O pior de tudo foi ver que o Rio de Janeiro decretou falência total, que não tem como terminar as obras das Olimpíadas. Claro que vai terminar. A gente sabe que o governo federal vai dar um jeito. Porque pior, né, bom, pior pode estar, mas enfim, não vão deixar. Só que segurança precisa ser reforçada agora e não apenas durante o momento em que as Olimpíadas começarem e terminarem. Porque depois fica também tudo, a Deus dará de novo. Então o que adianta mostrar uma cidade que vai ser toda chefiada, toda policiada, num curto período de tempo, e depois volta-se essa baderna? Desculpa, eu queria fazer um vídeo alegre, de bem com a vida, mas tem horas que não dá, tem horas que o Brasil me irrita profundamente e eu nem tomei meu remedinho. Aliás, nem precisa, né? Porque cada vez que eu leio uma coisa como essa do Brasil, não tem como não ficar nervoso. Não tem como não ficar decepcionado, angustiado, triste. Que pena que o Brasil ainda apresenta esse tipo de notícia pro mundo. E eu já sei que vai ter um monte de gente falando Ah, Emerson, você só quer meter o pau no Brasil. Eu falo bem do Brasil. Uma prova concreta é que todo mundo que tá me perguntando sobre as Olimpíadas do Brasil, eu só tô dizendo coisas boas. E eu sei que eu tô mentindo. Eu sei que o Brasil não é essa maravilha toda que eu tô falando. Mas eu não me sinto no direito de ficar falando mal do Brasil aqui pros australianos. Eu não gosto, é minha pátria. Eu quero o melhor pra esse país. Eu quero um Brasil que seja uma pátria educadora de verdade. Eu quero um Brasil que tenha orgulho de ser Brasil. Falta segurança. Falta educação. Falta saúde. Falta consciência. Falta tudo. Não era necessário essa vergonha. Sendo um australiano e sendo um brasileiro. Ver australiano indo pro Brasil pra sofrer esse tipo de violência. E quantos outros atletas que vão tá passando por isso também? Sem mais. Acorda, Brasil. Melhora, Brasil. Porque a gente não merece isso. Não merece mesmo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não desse assunto tenebroso. Mas faz parte. A gente tem que falar essas coisas. E tudo que tá ligado a Brasil e Austrália. Ainda mais se essas duas coisas se juntam. Eu não tenho como não falar. Não dá. Faz parte da minha vida. Por favor, se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Se você ficar sabendo de novos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.